Campeonato Gaúcho, Grêmio e Brasil de Pelotas em Porto Alegre, Grêmio 1 a 0, Wagner Mancini, tá aí. Carlos Miguel cobra o escanteio, Magno faz de cabeça, Grêmio 2 a 0. O terceiro do Grêmio, um golaço, Dinho chuta, faz, Grêmio 3 a 0. O Brasil de Pelotas desconta neste pênalti, Kleber 3 a 1. Quase no fim da partida, uma cena lamentável. O zagueiro Hélio, do time de Pelotas, e o atacante do Grêmio, Magno, trocaram socos e pontapés. O juiz não viu, o jogo terminou, Grêmio 3, Brasil de Pelotas 1.